Olá pessoal, aqui quem vos fala é a Ana novamente e eu vou continuar meu vídeo de Zelda Ocarina of Time. Se eu não me engano eu já coloquei isso aqui na parede e aí a gente tem que voltar... Voltar... Daqui, pronto. Aí a gente continua. Empurra, 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 até ele cair. Beleza, agora dá pra gente subir. Porque o link pequeno não tem a capacidade de pulo que esse daqui tem, porque esse daqui é um canguru, não é um link. Aí a gente vai derrubar esse bloco também que a gente ajeitou no último episódio. Se você não viu essa cena, por favor, pegue o último episódio novamente pra ver. Ou me pergunta no Twitter que eu respondo pra você. É Twitter. Eu antes não gostava de Twitter, mas aprendi que eu preciso dele se eu quero ter um canal. Mas que diabos, que diabos, que diabos, que diabos. Porque se eu não puder fazer um vídeo de notícia, como é que tá o canal, ou se eu não tô postando, não vai dar. Tipo, não vou ter outro jeito, a não ser pelo Facebook, mas eu quase não entro no Facebook. Bom, segunda chave a gente vai usar aqui, ó. E a sala tá toda virada, tá mó psicodélix. Pra passar aqui, ó. Ah, prestem bastante atenção quando a nave fala isso. Tipo, ela avisa sobre um monstro que te pega por cima. Aqui tem as bruxinhas. A gente ainda não vai falar com ela. É uma das bruxinhas essa daqui. É a que roubou o fogo vermelho. Agora a gente vai ter uma luta com os esqueletos. Acontece que tem um porém nesses esqueletos. Desculpa, gente, eu engazei. Número 1, não caiam nesse buraco. Não caiam. Esses esqueletos não morrem se você não matar os dois. Você tem que matar um e depois o outro bem rápido. Pronto, morreu. Agora vai nascer dois. Que não morrem se não matar os dois. Bom. Então, eu vou matar eles e já volto. Nossa, terminei muito rápido. Geralmente eu demoro horas, horas para matar esses caras. Agora nós conseguimos algo muito especial. Que é o arco. Chega de shilling buboca. Estou feliz. Mais feliz que uma cacatua. Como diria nosso ilustre poeta Jack Sparrow. Brincadeira. Pronto, consegui bater no negócio. Prontinho. Agora a gente tem que voltar para essa linha vermelha. Que é a primeira que a gente passou. E equipar o arco. Só que eu não vou equipar o arco aí. Pera, não. Não. Eu vou equipar o arco aqui. Mantenham o hookshot sempre com vocês. Vocês não larguem do hookshot. Bom, vai ter esse quadro aqui. Um outro quadro ali. E a gente tem que flechar os quadros. Oh, que bom vesga. Oh, que bom vesga. Vou pegar essa flecha aqui. Ah, ela sumiu. Aí você pega, mira. Como eu estou jogando com o controle do Xbox. É bem melhor para você mirar. Só que tem um porém. Se você estiver no computador. É péssimo de mirar. Péssimo. Ai, essas daqui. Elas não deixam você se aproximar. Ou pelo menos não deixavam. Para você fazer com que elas apareçam direto. Você tem que fazer isso daqui. Esse esquema aqui. Elas aí vão te atacar. Aí você vem por trás e mete a facada. Não. É o que eu disse. Elas não deixam você se aproximar. Então. Você tem que atacar com o arco. Para elas aparecerem. É só se aproximar um pouquinho delas. E desviar do ataque. É só vir pertinho de novo. Ela vai vir te atacar. É só ficar atento. Vem aqui. Se elas não aparecerem da primeira vez que elas te atacarem. Tenha um pouquinho de paciência. Espere para ver se elas aparecem. Pronto. Acho que umas 5 flechadas dá para cada bruxinha. Agora. Essa tocha que está acesa. Representa aquela tocha lá do meio. Ela também está acesa do meio. E ganhamos outra chavinha. Deixa eu só me curar. Cadê os corações? Cadê? Não tem corações. Ah, que se dane. Deixa eu me curar outro dia. Outro mês. Outra era. Ah, que safada. Ah, que droga. Bom, você vai mirar cautelosamente nela. Isso. E erra. Tem que errar como eu. Brincadeira. Se vocês quiserem cancelar o tiro, é só apertar B. Ai, que saco. Ou A. Que eu estava vendo aqui, ó. Ah, não funciona. Será que eu só dar facada nela? Funciona? Não, tem que dar flechada. Vocês perdem demais, velho. Vocês gastam muita munição. Naquele esquema. Para todas. Menos para a última. Vamos lá. Vamos Nossa, velho Que ódio Vem Vem Morreu Agora ela deu flechinhas E eu acho que a animação não vai me deixar pegar as flechas Anda, velho Eu quero pegar flecha Saco Vocês embaçam muito As vezes Se você jogar uma flecha E pegar logo em seguida Ué, cadê? Não tá funcionando Que triste, não funciona nesse Não, acho que não deu 3DS E funciona Bom Recarguei minhas flechas Sempre tenha munição Porque senão você não vai conseguir matar As bruxinhas Ah, não é por aí Com essa você tem que subir as escadas Pra sair daqui Prontinho Já entendi Aqui também tem Mas você não tem a chave Então você tem que esperar ele vir Vem Pra fazer isso, ó Depois de você ter matado ele Você vem pra cá Atrás dessa escada E eu achei que tinha uma entrada Mas não tem É nessas partes que eu me confundo muito Nesse negócio Eu passo tipo Horas Horas Procurando uma resposta Mas que eu me lembre Não é difícil Eu só preciso me lembrar Como é que faz Bom Eu vou pro outro lado Vou ver se tem o que eu preciso Ai que saco Não tá pulando direto Não tá grudando Que saco Acabou a cola do Link Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não É Preciso do chave Eu tô me esquecendo de alguma coisa Ah, mas não tem importância Já que eu não sei como fazer aquela parte Então vamos ao que interessa A gente vai voltar tudo Sim, a gente vai voltar tudo Juntos Porque eu não quero ficar sozinha Mas acho que não vai dar tempo Então Gente Muito obrigada por assistirem o programa No próximo episódio que eu vou continuar Agora Eu vou Seguir Tentar conseguir A chave pra abrir aquela porta Deixa eu me espreguiçar Pronto, me espreguicei Muito obrigada por assistirem o programa Se você gostou Avalie Ou não Avalie debaixo dos rupees e das chaves Se você quer se inscrever no canal Para receber vídeos novos do canal Na sua homepage Por favor Se inscreva na espadinha Muito obrigada novamente E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau